Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco mais a importância ou as possibilidades que a aula de ciências traz para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da fala em sala de aula. Às vezes os professores perguntam para a gente, será que é possível desenvolver escrita e leitura em aula de ciências? E por que fazem essa pergunta? Porque muitas vezes as aulas de ciências estão muito pautadas na oralidade. Então as crianças falam muito em sala de aula, elas falam sobre os experimentos, elas falam sobre as atividades, mas escrevem pouco ou leem pouco nas aulas de ciências. Bom, o que é leitura? Qual a perspectiva que a gente tem de leitura? Leitura é uma atividade dialógica entre negociação de sentidos, entre quem lê e o próprio texto. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as crianças quando estão lendo um texto que para você é muito claro, para elas às vezes não é e a construção de sentidos que elas fazem para esse texto é totalmente diferente daquela que você gostaria que elas fizessem. Então algumas palavras, principalmente algumas palavras que a ciência tem, elas são utilizadas pelas crianças em outros contextos com outros significados. Por exemplo, a palavra população, quando eu falo população, numa aula de ciências eu posso estar me referindo tanto a uma população de plantas, de animais e de seres humanos. O que para as crianças muitas vezes é estranho, porque em geral elas ouvem a palavra população associada a um conjunto de humanos. Então nem sempre a palavra que você está usando em sala de aula tem a compreensão que você gostaria que as crianças tivessem. Então se a palavra já tem essa dificuldade, você imagina o texto, como o texto pode trazer muitas dimensões e sentidos. A outra coisa é que ler é uma atividade complexa, porque ela trabalha, a leitura trabalha com várias coisas. Não só com aquilo que está escrito concretamente no texto e com as regras que a língua tem, mas também trabalha com o conhecimento que você tem para ler aquilo. Então conhecer bem a língua não necessariamente garante a você que você esteja lendo bem. Para você ler bem, você precisa mais do que conhecer a língua. E por que a gente lê? Às vezes as pessoas, quando pensam em leitura, elas pensam que a leitura tem uma finalidade única. Ler tem muitas finalidades. Eu posso ler para obter informação, como nesse caso aqui, o sujeito lendo um jornal. Eu posso ler por diversão. Então leio em família, leio para os meus filhos, como uma forma de passar meu tempo, como uma forma de me divertir. Eu leio por obrigação. Então eu leio uma bula de remédio, porque se eu não ler a bula de remédio, eu posso tomar esse medicamento errado. Eu leio por acaso, porque às vezes eu estou no metrô, estou andando na rua, estou no ônibus, e alguém me entrega um panfleto e eu leio. Eu leio também porque eu quero estudar. Essa é outra finalidade da leitura. Leio para me preparar para algum exame, me preparar para algum tipo de processo seletivo. Então a leitura, ler, tem vários significados, tem vários motivos pelos quais a gente lê. Ler numa aula de ciências pode ter todo esse conjunto de coisas também. As crianças também podem ler por todos esses motivos numa aula de ciências. Eu tenho vários livros de literatura infantil que tratam de temas científicos, por exemplo, temas ecológicos. Então eu vou ter lá vários livros que vão falar sobre folclore ou que vão falar sobre cultura brasileira e que ao mesmo tempo falam de biomas brasileiros. Então livros infantis que são passados na Floresta Amazônica, na Mata Atlântica, nos Pampas. Então são leituras que ao mesmo tempo têm uma finalidade de entretenimento e ao mesmo tempo uma finalidade de estudo. Então como é a leitura nas aulas de ciências? Que tipo de suportes de informação que eu posso ter ali dentro da sala de aula? Eu posso trazer para as crianças textos que tenham esse aspecto de um texto jornalístico, tem uma forma de um texto jornalístico. O jornal ou a matéria jornalística é um recurso bastante interessante para você utilizar em sala de aula, porque você traz assuntos que são do cotidiano, que são atuais, e que têm relação entre a realidade dos alunos e o conhecimento científico que você quer que elas aprendam. Aqui é um texto de jornal que nós adaptamos falando sobre a infestação de escorpiões em um bairro na cidade de Ribeirão Preto. Eu também posso trazer alguns tipos de textos que são muito comuns nas aulas de ciências, que são textos que fazem paralelos entre imagens e representações dessas imagens. Então aqui você vê uma foto da boca de um morcego, e aqui o desenho, que a gente vai chamar de um desenho científico, dessa boca desse morcego com algo que é bem característico dos textos de imagem da ciência, que são esses que têm legendas. Esse também é um texto retirado de uma fonte jornalística e também científica, é um misto dessas duas coisas, a partir de uma realidade de uma outra cidade que teve ali um caso com os morcegos e as crianças queriam aprender um pouco mais sobre eles. Eles tinham uma ideia de que todos os morcegos eram comedores de sangue, se alimentavam de sangue. E a ideia da nossa sequência foi mostrar para as crianças que os morcegos, na verdade, a grande maioria deles é polinizador ou é incetívoro ou come outros animais, poucos deles são hematófagos. Então uma das coisas era mostrar a dentição para que eles pudessem compreender esses aspectos da alimentação de morcegos. E essas formas de representação são típicas da ciência. Outro tipo de texto também que é muito comum é o texto que é mais próximo da internet, que é uma página parecida com um texto de uma rede social, em que as pessoas estão conversando sobre um tema da ciência. Então, lógico, é uma página fictícia, a gente criou essa página para dar um contexto de situação didática, mas ele pode ser um texto também que pode entrar numa aula de ciências. As crianças podem construir esse texto ou elas podem ler esse texto que foi produzido pelo professor. Outro tipo de texto que é muito comum, de textos de imagem que é muito comum nas aulas de ciência, são esses que trazem ciclos. Então eu entendo o processo por meio de uma imagem. Então essa imagem não só me traz uma informação visual dos desenhos que estão aqui, mas ela também me traz uma ideia de um processo sequencial, como essas coisas acontecem, que é no caso a fecundação de uma flor até a produção do fruto e das sementes. Então esse é o outro tipo de texto também que é muito comum de ser lido. E a gente precisa ensinar as crianças a lerem esses textos. Como que se lê um texto de imagens que tem essa ideia de sequência? Outro texto bastante comum nas aulas de ciência são os textos que se remetem a gráficos e tabelas. Essas imagens são imagens que são muito frequentes na apresentação de dados, quando a gente quer apresentar dados na ciência, e que elas devem ir para a sala de aula como forma de representação de dados e também como estratégia para você construir estratégias de leitura para essas imagens. Falar nas aulas de ciências também é uma coisa importante, porque a fala, o desenvolvimento da fala, quando a criança fala sobre algo que ela está entendendo, sobre um processo que ela está entendendo, essa expressão oral combina várias coisas, não só um trabalho cognitivo, mas você também consegue entender como é essa criança, em que contexto social, sociocultural, essa criança se insere e como ajudá-la a desenvolver melhor essa fala. A fala também é importante na aula de ciências, porque quando uma criança ouve o que a outra pensa, muitas vezes ela muda a forma de explicar um fenômeno, porque a outra criança observou alguma coisa que ela não viu e isso ajuda a compor melhor a explicação sobre um problema. Ela também é muito importante, porque quando a criança fala, você também consegue perceber o que é que ela está aprendendo e o que ela ainda tem dificuldade de compreender. também é importante quando as crianças conversam com você, elas falam em sala de aula, porque essa fala mostra como esse coletivo também compreende esse assunto. E a escrita? Como é que eu desenvolvo escrita na sala de aula? Nesse caso aqui, é de uma sequência que eu já falei para vocês, que é do escorpião. Aqui é uma escrita que é uma escrita por listas, que ao longo das aulas de ciências, quando a gente propõe alguma situação de trabalho nas aulas de ciências, eu também vou pensando num crescente de possibilidades de expressão de escrita. No caso, as crianças começam aqui com uma lista e ao longo do desenvolvimento dessa sequência de trabalho, elas vão fazendo textos cada vez mais complexos. Elas saem de listas para textos mais argumentativos. Ou então, textos que elas produzem, nos quais elas fazem preenchimento de lacunas. E nesse caso aqui, como eu disse para vocês, é um texto um pouco mais elaborado, é um texto um pouco mais preocupado com essas questões da argumentação. E aqui, no caso, a gente, nessa sequência do escorpião, a gente traz um problema para a criança resolver e aqui ela deve dar uma explicação. Então, o problema é o seguinte, usando o caderno de campo da bióloga, quer dizer que ao longo dessa sequência, nós criamos um personagem que é uma bióloga que está fazendo uma pesquisa e ela tem uma série de anotações que as crianças ajudam a preencher. Esse é um típico exemplo de problema de lápis e papel. E as informações sobre os escorpiões que você aprendeu nas aulas anteriores, elabora então uma explicação para o aparecimento desses animais no bairro. Então, no começo da atividade, a gente apresentou a infestação de escorpião no bairro e ao longo da atividade a gente foi criando várias estratégias de produção escrita para que ela chegasse nesse momento e apresentasse um texto mais elaborado. Então, aqui já é um texto em que a criança traz algumas explicações um pouco mais aprofundadas. Então, elas saem daquelas listas simples para algo de um pouco mais de complexidade. Aqui ela diz assim, os escorpiões estão aparecendo porque no pasto tem as suas presas. Então, ela reconhece que não é só uma questão do surgimento do escorpião, não tem a ver só com o fato de querer ir lá picar a população, mas tem a ver também com algum recurso de alimento ou algum recurso de sobrevivência, por exemplo, madeiras para elas poderem se esconder, entulho que são jogados e tudo mais. Aqui, é só para vocês terem uma ideia de como é que nós fazemos algumas avaliações ao longo de uma prática investigativa, como que a complexidade desse texto vai se dando, como os elementos que vão sendo trazidos para as crianças compor os argumentos, como eles vão se dando e como eles vão compondo textos cada vez mais complexos. Isso daqui é uma representação dos primeiros textos que as crianças respondem sobre por que o escorpião aparece no bairro. Então, esse é um software que vai fazer uma análise do texto que vai aproximar as palavras que aparecem com mais frequência. Então, as palavras com mais frequência aqui é por que lugar, casa, abafado. Então, o que quer dizer esse diagrama? Que as crianças acham que os escorpões aparecem nas casas porque são lugares abafados, porque tem madeira. Então, em geral, gira em torno de poucas explicações. Ao longo da sequência, conforme elas vão tendo mais informações, conforme elas vão fazendo as atividades que são propostas nessas sequências de trabalho, o texto vai ficando mais complexo. O último texto que elas escrevem, as palavras já têm uma quantidade maior de palavras e as relações entre elas são diferentes. Então, você tem escorpião, aranha, o porquê, o lugar, o escuro, o quintal, a ideia de que está aparecendo para comer alguns desses animais, como o grilo, por exemplo, barata. Então, elas começam a complexificar mais, vão aparecendo mais elementos no texto quando comparado com os textos iniciais da sequência. Então, essa é uma, para mim, é uma demonstração bastante interessante para você que é professor perceber como uma prática investigativa bem planejada leva ao aluno a ideia de que construir textos mais complexos são interessantes porque agora eu sei mais. Então, eles querem explicar mais. Eles têm mais elementos para explicar as coisas. Aqui também é uma outra pesquisa que nós fizemos mostrando como que o desenvolvimento dos textos dentro de uma aula vai mudando o grau de complexidade do conceito. Então, esses níveis aqui são níveis que a gente vai considerar níveis mais simples de complexidade conceitual quando eu estou falando de biodiversidade em uma sequência didática que nós temos. Conforme as crianças vão trabalhando com as atividades da sequência, a complexidade desse conceito vai aumentando. E a gente percebe isso pelas explicações escritas que as crianças dão. Aqui é um trabalho de um orientando meu, que é o Rafael Castro, que ele conseguiu então chegar a uma análise que ele mostra que ao final da sequência didática o nível de complexidade do conceito nos textos escritos aumenta quando comparado no começo da atividade. A atividade anterior, que foi a do escorpião, que eu mostrei para vocês, foi também feita por uma aluna lá do nosso laboratório, e aluna Adriana Ferreira, que trabalhou com crianças de terceiro ano fazendo esses textos aí que eu mostrei para vocês. Bom, conversamos então sobre essas possibilidades do ensino por investigação trazer atividades práticas tanto referentes à experimentação quanto à produção da escrita e da leitura. Um dos assuntos que eu acho bastante importantes da gente discutir agora, que você já tem um repertório interessante de metodologias e de reflexões metodológicas, é a gente entender melhor quais são os documentos oficiais que nos ajudam a elaborar currículos, projetos e até fazer alguns planejamentos nas nossas escolas. Então, na próxima semana, nós vamos nos ater a duas discussões que eu acho que são fundamentais para a organização do ensino de ciências. Os documentos curriculares, e nós vamos ter um foco muito grande na discussão da base nacional curricular, e também um outro foco na avaliação. Esses dois temas, o currículo, a BNCC e a avaliação, são dois temas bastante importantes para a gente discutir melhor e dar quase aqui um, chegando próximo do final do nosso curso, entender como fazer a organização do ensino de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana e nos vemos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto